A finta tenta o espaço, mais atrás com o Marco Antônio, 48 minutos, bola na área do Vitória, Oswaldo raspa de cabeça, sobra de Rodrigo Andrade, teve o desvio! Gol do Vitória, Vicente, uma raspa de cabeça do Oswaldo, a sobra foi do Vicente, pegou, encheu o pé, manda para o fundo das redes do Thiago, faz o primeiro do Vitória, o Vitória diminui um pouco a situação do Barradão, 3 para o Itabuna, 1 para o Vitória, Rodrigo! É o Vicente que entrou no segundo tempo, o Vicente que foi uma opção do...